Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 33 a 36 Naquele tempo Jesus disse aos judeus Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade Eu porém não dependo do testemunho de um ser humano mas falo assim para a vossa salvação João era uma lâmpada que estava acesa e ia brilhar e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João As obras que meu pai me concedeu realizar As obras que eu faço dão testemunho de mim Mostrando que o pai me enviou Caro irmão, cara irmã É ainda a figura de João Batista Que é posta em relevo Nesses dias que nos preparam Para o grande acontecimento Do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Encerra-se hoje Uma parte importante do Advento Na qual Nós fomos ajudados pelo profeta Isaías E pela figura de João Batista A partir de amanhã Começa o que costumamos chamar de Semana Santa do Natal É Nossa Senhora que nos conduz pela mão E que nos faz clamar Ó Emmanuel Ó Sabedoria do Altíssimo Ó Guia Ó Chave E daí por diante Várias expressões que serão postas Em nossa boca a partir de amanhã Para que assim estejamos bem preparados A celebração do Natal do Senhor Que já se aproxima João Batista era uma luz Uma lâmpada Que estava acesa e a brilhar Duas propostas de vivência Para esta sexta-feira Dentro da preparação para o Natal Não desprezar A luz que o Senhor nos envia Luz que pode ser a sua palavra A vida da igreja O testemunho corajoso Alegre, sincero de alguma pessoa Não desprezemos A luz que o Senhor Põe à nossa disposição O outro lado A segunda proposta Há muita escuridão neste mundo Se cada um de nós For capaz de acender um pouco uma luz Como alguém já dizia Ao invés de amaldiçoar a escuridão Acender uma luz E não há luz Mais forte, mais brilhante Mais efetiva Do que aquela que é Jesus Cristo Verdadeira luz do mundo Que nós aprendamos E que nós acolhamos de verdade Este testemunho da luz Que vem de João Batista A luz do mundo Que é Jesus Cristo E de nossa parte Nos comprometamos Também nós A dar testemunho Da luz É palavra de vida eterna Tudo isso Amém Isso É